Meu amigo, minha amiga, quem não conhece essas moedinhas de um centavo de aço da primeira família do real? Todo mundo conhece, não sei se todo mundo ainda tem essas moedinhas guardadas em casa. Se você tem, preste muita atenção nesse vídeo, tem coisas interessantes sobre essas moedinhas que eu vou mostrar para vocês. Uma moedinhas que algumas são caçadas por colecionadores, são compradas. Então, se você tem uma moeda dessa e deseja vender, eu vou ensinar vocês a identificar. Se for o desejo de venda, faz um videozinho com elas bem de pertinho. Assim, traz bem para perto, bem para pertinho, explicando no detalhe o que tem na moeda. Se for reverso, invertido, horizontal, não adianta bater foto, tem que ser assim. Eu não tenho a de um centavo, já mostrei outras de um real, de cinco centavos, de um centavo eu não tenho. Então, tem que girar. Eu tenho a de um centavo do cruzeiro. Alguém lembra? Um centavo do cruzeiro? Você gira as duas moedinhas, essa aqui normal, essa aqui reverso e invertido. Reverso e invertido. Então, se você tiver alguma dessa aqui, ou que moeda? Reverso e invertido ou horizontal, para com esse negócio de ficar batendo foto. Tem que ser vídeo, para você vir girar a moeda, para a pessoa ver que realmente está girando na posição certa e que a moeda realmente é reverso, horizontal ou reverso, invertido. E qualquer defeito que tiver na moeda, deixa eu ver o que tem nessa moeda aqui. Essa aqui é um risco que cruza. A cabeleira da EFIS, ela vai direto, está vendo? Olha, ela cruza aqui, ela vai direto. Foi direto. Deixa eu ver outra aqui. O que tem nessa moeda? Essa aqui já é data vazada, uma, duas vezes. Essa aqui, uma vez só, só aqui. Mas aí, pegou uns defeitos que valem bem pouquinho. Eu não costumo mostrar no catálogo de defeitos que valem abaixo de R$40, R$30. Esse aqui já é um defeito mais importante. Aí, a palavra Brasil, está vendo aqui? A palavra Brasil, ela atravessou aqui. Deixa eu parar aqui. Está vendo? A palavra Brasil veio para cá. Certo? Teve essa picotada aqui, da forma, que atravessou aqui. E aqui tem uma sobra de material, virando a moeda. Interessante. Tem um alto relevo aqui na EFIS. E batida dupla, data vazada dupla aqui. Incrível essa moedinha. Uma moedinha bem interessante, essa moedinha de um centavo. Mostra quanto que vale. Você vai deixar ela até aqui do lado. Ela aqui do lado. Essa aqui não está catalogado esse erro aqui. Esse risco, né? De fora a fora. Foi um risco por trás das remarcas aqui. E essa aqui não tem data vazada. Se tivesse, aumentaria o valor. Tem aqui, assim. Então, vou deixar aqui. E vamos para o catálogo. Antes, queria pedir a colaboração de todos vocês. Vou colocar o like. Joinha. Isso é muito importante. Não custa nada para você. Não custa nada. Bota lá. Ajuda a gente aí. Eu não peço só por mim. Peço por todos os amigos aí da Numismática. Para fortalecer esse nicho aí que... A própria Casa da Moeda, o Banco Central, nos deixa aí a deriva. A falta de novas moedas, né? Esse real já deu. Acho que o real já deu. Poxa, a última moeda comemorativa foi aquela de 2019. Poxa, cinco anos. Está na hora de fazer outras moedas. Cinco anos sem uma moeda comemorativa. Você está matando a Numismática brasileira. Tantas datas comemorativas. Tantos brasileiros ilustres, brasileiras ilustres. Cidades, parques, estados. Cara, meu Deus do céu. Inventa alguma coisa. Inventa uma moeda para o povão. Fico com inveja aí nos outros países que todo ano um montão de moeda. Comemorativa disso, daquilo. Ah, mas aqui no Brasil não é aquele negócio. Ah, o cara vai guardar. Ah, fizemos moeda de um real dos 25 do real. Os sachios ficaram todos presos. As moedas não circulam. Mas está aí na mão de alguém. Às vezes vai saindo aos poucos. Problema. Moeda é para isso mesmo. Aí faz igual aos Estados Unidos. Faz logo um bilhão de moedas. Aqui faz 25 milhões. Aí, quer dizer, país de 216 milhões de brasileiros. Aí várias pessoas guardam um sachê aqui, outro ali. As moedas... Tem muitos lá no Brasil que são 25 centavos do 25 anos do beija-flor de 2019. Nem chegou, mas a gente nem sabe. Todo mundo desconhece essa moeda. A gente podia fazer tiragem maior. Faz agora esse ano. Cadê a do bicentrenário de dependência de 2022 também que não saiu? Ah, saiu aquela para colecionou de prata, de cupro-níquel. Mas estou falando para o povão, para a gente. Movimentar. Igual saiu as olímpicas. Mas o pessoal guardou. Guardou faz as normais. Faz a moeda normal. Digamos, faz agora dos 30 anos do real. Faz aí 25 milhões, 50 milhões. Da outra faz 300 milhões. Da normal. Resolve o problema. Então, até as de um centavo a tiragem em relação a outros países, aos Estados Unidos, por exemplo, não foi tão alta. Na Estados Unidos é 3, 4 bilhões de moeda. Aqui a mais alta foi essa aqui, 887 milhões. De 95, 283. Aqui 320 milhões. De 97, 500 milhões. Aí de 97, teve esses lances aqui. Reverso horizontal, valendo aí 50, 50, 100, 200. Reverso invertido, valendo aí entre 60 e 70. Entre 170 e 200. Entre 300, 50 e 400 reais. Uma flor de cunho. Tá? De 97. Temos aqui disco sem cunho, né? Chamado de senhor Laje, unifacial, 350 reais. Essa de 97, com a palavra Brasil vazado, né? Mas a minha, que eu ganhei da minha amiga, parecida lá de São João do Rio e Minas Gerais. Tem mais alguns detalhes naquelas moedas, que não tá catalogado. Ela tem data vazada também. Tem outros detalhes nessa moeda. Mas só isso aqui, ela já vale aí 100 reais de 97. Moedinhas agora que interessa, ó. Disco descentralizado, né? Isso aqui é nível 1. Tem essa outra aqui, de 94, 97. Então, quanto que elas estão valendo aqui? Agora é oficial, 350 a 550, tá? Agora nível 2. Nível 2 já é de 16 a 40%. Tem a de 97. De 450 a 650 reais. Moedinha de 1997 descentralizada. E aqui, nível 3, né? A de 1995. 650 a 950 reais. Quase mil reais. Isso aqui, ó. Nível 3 acima de 40%. Se tiver uma moeda dessa aí, se deu bem. Então, passei pra vocês algumas maneiras de se ganhar dinheiro com essas moedinhas de 1 centavinho. E se alguém tiver sachê com as flores de cunho, muito cuidado, abre devagarzinho, prepara aí, ó, uns flaconetezinhos. Se devem se encontrar uma moeda reversa, invertida, reversa, horizontal, algum defeito. Flor de cunho, moeda flor de cunho vale muito. Obrigado a todos pela atenção. Aquele abraço. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.